A UNOESC Videira reinaugurou na data de ontem, dia 28, mais um espaço dentro da própria instituição com benefícios direto à comunidade, o NAC, Núcleo de Atendimento Comunitário. Estiveram presentes professores, diretores, profissionais da saúde, autoridades e também convidados para a reinauguração. Nesse espaço, a comunidade poderá receber vários atendimentos voltados a várias áreas da saúde, acadêmicos, professores de áreas específicas, orientando as pessoas sobre qual for a sua necessidade. O local possui várias salas para atendimento personalizado em local de fácil acesso. Vice-reitora da UNOESC, Carla Fabiana Casella, fala sobre esse espaço e faz um convite à comunidade a vir conhecer. Realmente hoje é um dia de festa para a UNOESC Videira e toda a comunidade de Videira e região. Estamos inaugurando espaços do NAC, Núcleo de Atendimento Comunitário, um núcleo que vem a fomentar os nossos trabalhos extensionistas e de estágio para toda a comunidade. Então nós temos aqui, oferecemos de forma gratuita, serviço de apoio psicológico, o atendimento psicológico. Nós temos também o Núcleo de Práticas Jurídicas, aqui na nossa direita nós temos os novos laboratórios de fisioterapia, também a área da enfermagem, a clínica escola da nutrição. Aqui nessa mesma ala nós temos o mesmo corredor, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil, o NAF, uma grande parceria do curso de ciências contábeis e a Receita Federal do Brasil, para atender contribuintes de baixa renda de forma gratuita. É uma satisfação enorme ter toda a sociedade de Videira aqui representada e também a nossa reitoria. Fica o convite então para a comunidade em geral vir conhecer os nossos espaços e fazer parte desta grande universidade comunitária que é a UNOESC aqui em Videira.